Política Projeto que prevê a regulamentação e a taxação do translado funerário externo foi discutido ontem à noite em audiência pública na Câmara de Vereadores. Uma longa audiência pública na noite de ontem discutiu o projeto de lei 926-2023. O texto de autoria dos vereadores Gladstone Gabriel e Mauri da JL previa protocolos sanitários para a retirada de corpos em hospitais a fim de evitar a superlotação dos necrotérios. Também foi determinada que somente as funerárias de Patos de Minas poderiam efetuar a retirada dos corpos e que as empresas de outros municípios pagariam uma taxa de custeio de R$ 456,30. O diretor funerário Enio da cidade de Unaí afirmou que essa taxação poderia criar um monopólio em Patos de Minas. Todo mundo trabalha contra porque ao contrário vereadores do que parece esse processo só torna mais moroso a situação porque a família vai ter que procurar a funerária ela tem que procurar a funerária ela tem que deslocar até a funerária às vezes tem duas, três pessoas e o carro funerário carrega uma pessoa quando carrega para poder fazer, remover para aquela funerária a gente tem que localizar a funerária para fazer o transporte isso, se for aí aquela questão mas e a demora? A gente tem coerência em tudo que faz não é só em Patos de Minas que tem profissional também tem nos interiores tem problema? São pontuais, não é uma regra isso daí. José Chagas Neto do Memorial Vita comentou sobre a situação dos necrotérios em Patos de Minas. Com relação aos necrotérios, nós sabemos que quase todos os hospitais aqui da cidade existem necrotérios eu creio que apenas um deles ainda não possui um espaço destinado a isso alguns, a maioria aliás, ou todos não tem sistema de ventilação adequado não tem um ar-condicionado alguns não tem nem sequer uma janela José Correia da cidade de Três Marias compareceu na audiência para esclarecer que o município dele não cobra nenhuma taxa para o translado externo ele reconheceu que as funerárias de lá também possuem um custo para as emoções contudo, não considera justo que as famílias arquem com essa cobrança eu busco corpo aqui sempre busco corpo aqui pessoas carentes é uma pessoa que sai de Três Marias para cá é uma vaga itactena aqui que é uma macro região não tem condições de vir eu que venho trazendo a pessoa para poder fazer a declaração como é que essa pessoa vai pagar e o vereador fez uma pergunta que eu ia fazer e se não tiver o dinheiro vocês vão fazer o que? enterrar aqui ou vai ficar aí? Tiago Júnior Santos da Bom Pastor voltou a afirmar que o grupo é contra a instauração da taxa a questão da Bom Pastor ela só não quer se compactuar a sua imagem dentro de uma criação de uma taxa de um imposto como eu disse na entrevista provindas dos seus sócios diretores e daí eles não tem este interesse de poder crescer e o que eu posso colocar pelos trabalhos que eu faço naquelas cidades que existem a taxa além apenas do valor porque existem taxas de 90 de 200 de 300 reais porém em todos eles só existe algo que é comum a insatisfação da família em pagar O vereador Ismael da cidade de Lagamar também esteve na audiência e se manifestou contra o projeto Percebo vários projetos de lei que são para beneficiar alguns e prejudicar a maioria então esse tipo de proposição é um tipo de projeto que é polêmico tanto é que tem essa audiência nesse momento mas é uma audiência que não é para que as pessoas acham que é uma vantagem primeiro que a legislação já ampara essa audiência que é um direito de cada um que está aqui é direito de quem está acompanhando Depois de muita discussão os autores optaram pela retirada definitiva do projeto de lei O presidente da câmara e autor Gladstone Gabriel citou que uma comissão será criada no município para discutir melhorias para o serviço funerário Entendemos o projeto de autoria do vereador Maurício da JL e eu nós entendemos perfeitamente aqui hoje isso foi muito salutar para nós o que nós faremos o projeto vai ser retirado e peço em especial de forma Donizete que falou muito bem representando aqui os cidadãos os serviços das concessionárias lógico que tem que dar essa contribuição mas busquem também junto aos municípios conversar com a comissão de Patos de Minas que será criada porque se vocês enxergarem que de alguma forma possa ser facilitado o serviço de vocês através de algum empecilho que vocês estão encontrando vocês podem ter certeza que nós aqui estamos pelo bem comum agora de manhã Gladstone voltou a conversar com o jornalismo da jovem Pampatos ele afirmou que a audiência foi muito importante pois possibilitou um olhar amplo de todo o serviço funerário todas as concessionárias da região foram convidadas reportagem de Lélis Félix de Lélis Félix